Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo comigo aqui a Gislaine Almeida. Ela é psicoterapeuta sexual. Eu tô falando assim, já dando um sorrisinho. Eu não errei! Não errou. Tava rolando uma aposta que eu ia errar. Ah, eu achei que ele ia errar, mas eu ia ajudar. Você ia ajudar, né? Sim, eu vim pra ajudar. Se o Daniel ia errar, você não ia ajudar, eu ia zoar mesmo. Você ia me zoar, né? Vou bater um papo com ela. Esse tema que é muito agradável. Sempre que vem esse tema aqui, bomba, bomba. Então já, ó, é gravado, mas deixa seu comentário aqui. Depois ela dá uma lida, suas perguntas. Esse é o tipo de episódio que eu sei que tem bastante perguntas. E a gente já vai começar alto aqui. Mas antes de começar o papo com a Gislaine, eu vou chamar a Gigi, tá? Pode, fica à vontade. Vou chamar a Gigi também. Fechou, combinado. Eu gosto. Antes de eu começar o papo com ela, deixa eu falar do meu patrocinador. Ela tá me contando uma história aqui sobre vendas. Já já você vai contar essa história lá no bastidor. E eu vou te falar aqui, meu patrocinador. Se você quer criar um processo comercial no teu negócio, seja eu e empresa, que eu acho que era um pouco o caso dela, ou se você tem uma empresa com vários funcionários, criar um processo comercial que realmente funciona a longo prazo, não é truquezinho, não é decoreba, não é roteirinho de venda, nada disso, tá? Tem técnica, tem técnica, mas não técnica pra você vender ali, persuasão. Tem técnica de processo a longo prazo pra você construir riqueza na tua empresa. Todo mundo fica preocupado em quê? Marketing, na recepção linda, no cafezinho, mas numa boa entrega. Ah, eu vou ser o melhor dentista do mundo. Mas não adianta você ser o melhor dentista do mundo se você não sabe vender. Você não precisa saber vender. Vendas não é um fim, é um meio, tá? Então, se você quiser crescer na vida, vender é o jeito de você ganhar dinheiro. Depois você ganha dinheiro com investimento, com Airbnb, com outras coisas. Mas pra você crescer, você precisa aprender vendas. Não vender. Às vezes você não precisa aprender a vender, você precisa vender vendas. E o Gabriel, da Gebraidot, entra com esse processo comercial na tua empresa. Pequena, média, grande, depende. Ele tem serviço que ele adequa conforme a tua necessidade, tá? Só pra você ter uma ideia de que o Gebraidot não é mais um guru da internet. Ele é o único licenciado do Grand Cardone aqui no Brasil. Você não tem noção do que é isso, né? Pesquisa aí no Google, ou de quem é o cara? Pesquisa no Google quem é o Grand Cardone. Ele é o único licenciado aqui no Brasil. Isso não é barato, não é fácil, não é pra qualquer um, tá? Então ele tá trazendo esse tipo de conteúdo desse cara pra você aqui, beleza? Com preço acessível. Então ele tem curso online? Preço de pizza. Ele tem mentoria presencial? Tem. Ele pode treinar a sua equipe inteira? Pode. Ele pode gerir o teu negócio, te ajudar muito. Por conta do Curitiba Podcast, ele tá dando 30 minutos de mentoria gratuita com ele mesmo, online, tá? Com ele. Não é com equipe, é com ele. Então, ó, aproveita, porque não vai ser pra sempre, tá? Então, link tá na descrição, QR Code tá na tela. Marca a agenda desse papo com ele, que eu garanto que vai ser seu melhor mês de vendas, tá? E também eu quero falar, até conheci a Gi, por causa desse momento de transformação, quem me apresentou a Gi e falou muito bem, foi o Jato Barros. E falando do processo de transformação, além da Karen, nutricionista, o Jato como treinador, que você conhece bem. Com certeza. Surpreendico os dois. Não, não tem como, né? Demais, né? Não tem como. Eu tô treinando com o Jato. É o Jato, né? É o Jato. Cara, eu me sinto tão privilegiado, né? Não sei se você viu nos meus stories, onde eu tô treinando com ele. Cara, isso é muito, é uma baita oportunidade. Qualquer lugar que você vá, você conhece o Jato? Conheço. 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 São maravilhosos, como pessoas e como os profissionais. Verdade. Então, agora eles se tornaram, além de amigos, apoiadores, principais apoiadores do projeto. Mas tudo começou, tudo começou. Eu comecei um processo de mudança, geral da vida, com a Monster Go, que é a loja de suplemento, que é aqui, ó, meu vizinho, aqui no espaço do meu estúdio. Ele começou a conversar comigo, ele também teve processo de transformação. E começou a me indicar suplemento, me dava muito desconto pra eu comprar, pra me motivar. Olha que legal. Então, se tornou um apoiador, que tá trazendo um monte de outras empresas aqui pra participar desse apoio. Então, assim, quero deixar, por enquanto, agradecido a Karen, o Jato e ao Fábio da Monster Go. Tá gravado, você já vai ter acontecido um sorteio, mas vai estar sempre rolando um sorteio de produtos lá, tá bom? Então, recado dado, bora começar esse papo, que eu tô bem curioso. Tá ansioso? Lógico, que assim, o seu tema tem muitas polêmicas, né? Sim, bastante. Tem muitas polêmicas. Polêmicas, tabu, curiosidade. É, curiosidade. Sabe aquela, eu tenho um amigo? Eu tenho um amigo? Então, eu tenho um amigo, Duda, você tem um amigo pra fazer uma pergunta? Eu tenho vários amigos. Eu tenho um amigo de... É, que não sou eu, é o meu amigo, né? Essa dúvida do meu amigo que ele acabou de mandar aqui no meu WhatsApp. Eu tenho um sócio. Antes da gente entrar num tema rapidinho, pra gente deixar o papo quente, há quanto tempo você trabalha com isso? Como psicóloga, desde 2019, eu sou pós-graduando em sexualidade humana, sou estudante ainda, né? Então, faz aí seis meses, mas que eu atuo já auxiliando as pessoas em relação a problemas de disfunções erétis, problemas sexuais, já desde uns, mais ou menos, desde 2020. Um ano depois que eu me formei, eu já comecei a estudar sobre pra poder auxiliar as pessoas. E foi uma coisa bem curiosa, porque acabou surgindo, sem eu buscar a clientela relacionada a isso, foi surgindo as pessoas, e a maioria, eu falo assim, a maioria dos pacientes vem devido aos problemas sexuais, ou relacionamento, que vice-versa, né? Que são duas coisas que são vinculadas. Você tem, muitas vezes, problemas no relacionamento, vem devido, talvez, a alguma questão sexual, e vice-versa, né? Às vezes, também, o teu problema da sua vida ali, da sua sexualidade, tem a ver também com o seu relacionamento, questão de reprimir e tal. É, não, porque, normalmente, graças a Deus, de verdade, não é pra mim, mas... Que não é você? Não, sou eu mesmo, nunca fui por esse contigo. É, mas, normalmente, até porque, ainda, eu sou, tipo, o Fábio Júnior, né? Minhas relações acabam rápidas, eu não sei porquê. A sua relação ou os seus relacionamentos? Os seus relacionamentos. Ah! Acabam rápido, acabam rápido. Eu tô solteiro agora, por exemplo. Ainda bem que ela fez essa distinção, hein, Daniel? A sua relação ou seus relacionamentos? É! Entendeu, né? Ele ficou vermelho? Não, eu tô nem aí, eu sou um cara de pau, então não vai mudar. Mas o que que acontece? Não chega o tempo, eu acho que, não sei, eu acho que o máximo que eu fiquei com uma... Num relacionamento... Sim. Foi com a mãe dos meus filhos, que foi seis anos, e... Mas, assim, isso não era um problema. Esse foi seu único relacionamento duradouro? Não. Teve outros, assim, que durou bastante. Teve outros, mas o que é o maior. Ah, o que durou mais tempo. Mais tempo. Depois, quatro anos, pra eu namorar uma mulher, assim, eu sou meio chato. Eu sou chato. Então, assim, tem que cumprir um monte no todo mundo. Sou redpill, não, hein? Detessa a porra. Mas, assim, eu sou metódico, eu sou chato, sabe? Eu tenho, assim, pra eu entrar num relacionamento, eu tenho... Você tem o teu sistema. Meu sistema. Tem que completar, sabe? Sim. Não entro por entrar num relacionamento. Por isso que eu... Um de quatro... Eu vou falar um dos mais recentes. Essas regras que você fala, que você é, assim, sistemático, isso já é meio que cultural, já desde sempre? Ou você foi ficando sistemático conforme o tempo foi passando? Foi passando. Conforme as coisas, a vida foi me mostrando o que seria melhor pra mim ou não. Não, né? Eu tô recém... Eu falei, eu acho que ia fazer uns seis meses. Mas eu fiz uma... Tá sofrendo? Não, não mais. Senão eu ia falar pra você fazer terapia. Não, não mais, não mais. Chegou tarde. Não, ele fez terapia comigo já. Ah, já fez? Eu tenho dúvida. Meu terapeuta foi dúvida. Aí, a verdade, ele já é praticamente graduado em sexualidade humana, então não tem certo. Não, mas não é esse o problema. Deixa eu... Ah, tá. Você sabe? Ah, tá. Entendi. Desculpe. Eu me confundi. Pera aí. Eu me expondo, né? Eu me expondo. Não, você viu que ele tá se entregando. A gente não tá nem... Ele tá se entregando. Fica aqui. Eu me expondo. Eu acho que eu vou ficar aqui com a entrevista. Esse é o melhor episódio de longe. Tá com cinco minutos. Eu acho que eu vim aqui pra fazer terapia, na verdade. Vamos ter audiência. Vamos expor e vamos ter audiência. Tem muitos relacionamentos que duram porque o sexo é muito bom, né? É uma coisa normal. Porém, as pessoas acabam ficando em relacionamentos tóxicos, por exemplo, porque o sexo é bom. Então, isso é um grande erro, né? Não tem que só o sexo ser bom. Sim, eu fiz piada assim, natural. Tem que ser o relacionamento e o sexo, né? Mas que bom que pelo menos ela elogiou você. Uma coisa você foi... Quando falou isso, eu falei beleza. Opa, tá tudo certo. Ok, ok. Menos mal. Não vou ficar tão mal. Mas eu fiz essa pergunta, a gente começou essa brincadeira, porque é muito normal nos relacionamentos de longo prazo começar a azedar. Sim. Então, a gente vai falar um pouco de... Vamos tentar abordar, pra agradar todo mundo aqui, quem tá no relacionamento e quem tá solteiro, querendo sexo. No relacionamento. Sexo. Ah, então só... Sexo. Tá? O cara que quer sexo, ou a mulher que quer sexo, e casais que estão juntos pra não perder o ritmo, né? E que tá muito normal hoje, né? O pessoal querendo ficar solteiro, né? Tá super normal hoje. A maioria das pessoas não quer ter um relacionamento, ou o relacionamento acaba sendo muito instantâneo, né? Hoje tá muito fácil namorar e separar. Tá muito mais fácil, né? Tá muito... É muita... É muita opção. É muita opção. É um cardápio. Nós estamos em um cardápio o tempo todo, né? É só pegar o celular, o que nós vamos jantar hoje? O que nós vamos jantar hoje, Dani? Não sei, porque a gente falou que é o primeiro... É o nosso primeiro encontro hoje. Nosso primeiro encontro. Aham. Ó. Eu posso dizer que agora eu tive um encontro de Tinder pela primeira vez na minha vida. O povo vai achar que a gente se conheceu no Tinder. Tá me explicando pra... Não, gente, eu não tô cadastrada lá. Nem eu. Legal, deixa eu te pedir um negócio. Levanta um pouquinho mais teu microfone, só um pouquinho. Deixa ele mais pra cima. Aí. O meu tá ok? Eu tá. É? Beleza. Deixa eu estar me explicando aqui pra ela como é que funciona aqui, como é que eu toco podcast, que é como se fosse o primeiro encontro do Tinder. Ela ia bater papo, ela pergunta pra mim, eu pergunto pra ela. Eu já passei uma puta vergonha aqui nos primeiros cinco minutos. Sim, entregando. Me entreguei. Isso aí é porque eu sou, né? Já tô entregando o meu coração pra vocês. Porque eu sou desses, né? Eu sou desses, eu me abro. Eu me abro. Já sabe onde você tá se metendo. Então, o que você tava falando ali do relacionamento, né? Que hoje acaba esfriando muito fácil devido ao tempo. Também é muito comum, mas que as pessoas hoje, até então, chegam pra mim os casais, estão buscando uma forma de melhorar. Porém, eu falo assim que é uma via de mão dupla. Não é só um que tem que tentar melhorar. E o outro também. E a questão da sexualidade, hoje, é os maiores motivos da separação. A falta de vontade da mulher ou o homem acabar buscando fora porque não tem mais ânimo em casa. Então, é uma das coisas que eu falo muito, né? Você para, né, amigo? Se não vai salvar, você para. Com certeza, com certeza. Mas você sabia que 80% dos meus pacientes que buscam ajuda pra melhorar as questões sexuais e salvar o casamento são homens? Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. São homens. Mas tem um jeito, quando eles te procuram, por exemplo, porque às vezes a mulher é reativa. Vamos fazer uma terapia de casal, sexo-susão, a mulher é, né, sei lá, não quero ficar discutindo a nossa vida com uma pessoa estranha. Sim, acontece muito, acontece muito. E aí o cara toma uma atitude sozinho. Tem como ele sozinho ter um tratamento, sei lá, algum jeito, que você fica, ah, faz isso, faz aquilo. Você dá o caminho pra ele meio que reconquistar e resseduzir a própria mulher? Se for uma questão exclusiva dele, por exemplo, porque pode ser que o homem está com problema de disfunção erétero ou ejaculação precoce. Nesse caso, vai interferir ali na relação dos dois. Aí a mulher está cansada de não ter a vida sexual ali prazerosa pra ela. Porque se é ejaculação precoce, se é instantâneo pra ele, ok. Tem homem que gozou, tá ótimo. Tá, foi fechou, resolveu. Só que pra mulher, não. Né, a mulher, eu falo, ela precisa do dia todo ali, o estímulo, o carinho preliminares pra ser prazeroso. Né, o homem é instantâneo. A mulher, você tem que ter, o homem é o miojo, né? A mulher ali, aquele macarrão mais caprichado. Tem que, tem que... É 15 minutinho. É 15 minutinho, amigo. É um homem e 3 minutos, uh, tudo certo. Não, 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 não tô falando do tempo. Tô falando 15 minutos de aquecimento. Ah, sim, as preliminares, né? Isso mesmo. Exatamente. Então, daí o que que acontece? Quando é nesses casos, ele, ela fica empurrando, né? Vai lá, vai buscar ajuda, vai buscar um profissional. Aí, ele vai buscar, tudo bem, tem como resolver. Mas, se é o problema no relacionamento, dificilmente um só consegue dar conta. Por quê? Você vai lá, chega dia, é o seguinte, eu e minha esposa, a gente não tá tendo contato íntimo, aí eu vou investigar pra tentar entender o que tá acontecendo, né? Aí você vai trazer pra mim, que a sua mulher não gosta de colocar uma lingerie pra você, que ela não gosta de ter o beijo de língua, que hoje é uma das coisas mais excitantes, porque é super normal, tá? No casamento, hoje eles não beijam de língua, isso acontece muito. Você tá brincando. Sim, muito, é super normal. Aliás, normal não é, é comum. Comum, tá. Normal não é, é comum. Então, não, porque como vocês já estão casados um tempo ali, é o sol, o selinho e tal, né? E é uma área erógena que excita muito. O beijo é um dos preliminares que mais excita ali antes do contato íntimo. Enfim, então se a mulher também não estimula o homem, como que o homem vai estimular a querer também? Então os dois ficam naquele comodismo. Quando é nesses casos que os dois têm culpa no cartório, aí tudo bem, resolve, tem que, daí eu vou saber identificar e vou falar, olha, eu acho que nós teríamos que, acho não, acredito que tem que trazer o seu parceiro ou trazer o seu parceiro pra gente fazer ali um, a gente faz um atendimento, né? Eu escuto os dois, a gente tem ali toda a conversa e dali eu vou direcionar como a gente vai fazer. Mas quando é um problema específico do homem, uma disfunção herética, por exemplo, ali, aí pode se tratar só ele, né? Agora, nesses outros casos, daí tem que ser terapia em casal. Tá, dentro de casal ainda, o que é mais comum, que você deve saber, qual que é o mais comum no teu consultório dos problemas que ocorrem? Eu não vou falar da disfunção herética, porque isso aí pode ser até fisiológico, né? Aí que tá, quando chega um paciente com esses problemas, eu já vejo se tem uma investigação em questão hormonal. Entende? Eu já vejo, tá fazendo acompanhamento, como que tá seus exames, tem ido no urologista, tem ido na ginecologista. Eu faço toda uma investigação pra ver se realmente não é uma questão ali... Ou hormonal. Fisiológica ou hormonal, exatamente. É, quando não é isso, tá? Qual que é o maior de convivência? Porque pra mim pega na convivência. Sim. Qual que é o maior problema que tem? Qual o maior relato? Masturbação. Masturbação. É vício em masturbação. A maioria das pessoas que chegaram até mim, homens, lógico que eles não chegam já diretamente falando. Eu sinto, né, que é uma coisa diferente. Eles chegam com contexto. Aí, a gente que estuda sobre, tem uma experiência, né, você vai ali cavocando, cavocando, até com que você faça eles sentirem à vontade pra falar pra você o que tá acontecendo. Então, a maior parte dos pacientes, homens que buscam ajuda é porque a vida sexual não está bem... Todos os casados, isso aí. Não, eu tô falando dos homens. Em geral. Em geral. Em geral, né? É casados também, bastante, tá? Mas eu digo assim, homens casados também que têm o vício da masturbação e não conseguem finalizar com a esposa. Muito. Isso é... Nossa, que doideira. Muito. Que doideira isso aí. Bastante. Mas tudo começa do quê? Entende? O distanciamento... A mulher deve falar jogo é jogo, treino é treino. Entende? Porque assim, o que eles vão fazer se não tá tendo o que eles precisam? Não é uma questão, assim, de regra, né? Mas nós somos seres, né, a gente, sexuais. Nós queremos interagir, nós queremos ter prazer, nós queremos ter orgasmos. Aí, devido aí ao tempo do relacionamento, a mulher já começa a dar aquela queda, já não caprichar mais, entende? Já não quer se arrumar mais, já não quer pôr uma lingerie, já não... Ontem mesmo eu tava falando sobre a sensualidade. Não quer mais ser sensual. E o sensual não é só você chegar lá e fazer um striptease. É na forma de você falar, de você se sentar, na forma de você jogar o cabelo, na forma de você andar pela casa, né, com seu marido. Então, às vezes, muito tempo de relacionamento, ela já não tá mais nem aí, ela já quer sentar de tudo quanto é jeito, o cabelo tá tudo... Isso que é a merda do casamento. Tem de ser com todo mundo, é que eu tava regando a pia e desanda. E não só pra mulher, eu falo pro homem também, né, que daí eles querem lá umas deusas maravilhosas, mas você acha que eles também vão pra academia pra ficar bonito? Não é nada, vai com barco de tomar uma. Aí os dois, o que que acontece? O distanciamento. Aí o homem trabalhou o dia todo, ele precisa relaxar, né? Ele quer relaxar, ele quer um carinho. A mulher também tá cansada. Vai ouvir um não. E ele tá com uma expectativa. Vai ouvir um não. Ele vai fazer, resolver sozinho, de algum jeito. Só que muitas vezes aquilo vira um vício. Entende? Aquilo vira um vício. Porque não tem, aí ele faz sozinho, e pra ela tá tudo certo. Pra ela, tem ou não tem? Melhor se não ter. Assim, a gente tem feito um levantamento pra tentar entender essa relação. É, mas como é que chega... É isso que é a merda. É o chegar nisso, né? Nesse tempo? É, como é que... Como é que você evita chegar nesse nível de... Você tem que entender. Porque chegou aí pra mim. Acho que não é nem terapia. Na minha opinião, não é terapia, não. É, na verdade é assim. Como que chega, como deixa chegar, o comodismo, né? O relacionamento já conquistou? Já casou? Os dois estão juntos ali, tem filho. Então, não vamos se esforçar em fazer nada. Na boa, qualquer relação que eu tiver. Se eu tiver aqui, porra, tudo bem. Eu entendo, tem de normal. Isso é normal. Tem dia que você tá cantando. A conta é tanto homem ou mulher. Sim. Mas isso começa a virar algo recorrente. Porque, bom, uma vez você fala, pô... Ela fala, hoje eu... Pff, deu. Ah, tô cansada também. E, ok, vira e dorme, ok. Aí, isso começa a virar recorrente comigo, por exemplo. Sim. E eu tendo que ir pro banheiro pra me resolver, eu já... Pra mim, acabou. Entende? Pra mim, acabou. Eu não vou fazer terapia. Pra mim, acabou. Entende? Sacou? Só que muitos homens e muitas mulheres aceitam a vida que tem. Porque tem filhos, tem família, tem tudo. Muita coisa envolvida. Então, é muito mais fácil. Vamos deixar do jeito que tá, do que resolver. Só que isso é frustrante, tanto pro homem quanto pra mulher. Porque isso mexe com a autoestima masculina e mexe com a autoestima feminina. Porque é comprovado. A mulher que tem a sua sexualidade, né? Tem ali a sua vida sexual extremamente resolvida, a autoestima dela é uma autoestima elevada. E a mulher que não tem, ela tem uma autoestima mais baixa. Entende? E pro homem também. Porque é frustrante pra ele escutar o não. Aí que entra aquela questão de o procurar fora. Que tem que ficar muito atento nessas questões. Porque aí o homem tá lá na rua, vai lá na farmácia, no mercado, enfim. É um oi diferente com uma jogada de cabelo? O cara tá vivo, gente. O cara tá vivo. Vai dar ruim. Entende? O cara tá vivo. Aí tem muitas mulheres, eu falo vice-versa, tá? Não vamos falar nem de um nem de outro, mas eu só tô meio que, como a gente tava falando do homem, só mais ou menos dando uma, ali, uma ideia de como as coisas podem funcionar. Então, a mulher e tanto homem, eles têm que estar atentos a essas questões. Que nem você falar, como que chega? O comodismo. Só que quem é esperto, busca entender, opa, não tá legal. Não tá bom. Que é uma coisa que eu sempre falo pros casais em terapia. Sabe o que une tanto vocês? São coisas mínimas. Por exemplo, o café da manhã, vocês podem tomar junto? Senta na mesa e toma junto. Beleza? Tiveram uma relação íntima? Foi gostosa? Foi prazerosa? Senta na frente um do outro e fala como é que foi. Foi gostoso pra você, Dani? Foi bom? O que eu fiz hoje que foi bom? Que melhor que eu vi esse passado? Uai, ganhou! Entendeu? Você entendeu? É você conversar, você olhar nos olhos e falar que foi maravilhoso, foi gostoso. Ah, hoje acho que você poderia ter caprichado mais ali. Entendeu? Ah, eu senti falta que você fez isso. Ah, essa posição hoje foi mais gostosa. Entende? Esse diálogo, essa conversa. Trazer o sexo pra naturalidade. Isso! Só que tem que ser dos dois. Eu acho que tem muita coisa. Eu conheço cara que é muito... Eu conheci amigos casados que os caras não... Eu perguntava isso. E aí, mano? Como é que é? Né? De casadão aí há muito tempo. Rola um... Ainda rola o fervo? Tipo, tem dia que a gente transa aquela preguiça, né? De ladinho ali. Vamos dormir, beleza. E tem dia que você tá... Crossfit. Ah, tá, tá. Tornou, né? Você fala, Ah, hoje eu vou fazer bonito. E depende do dia. Depende do teu cansaço e tudo mais. Aí, qual que eu ia perguntar pros caras casados há muito tempo? Rola ainda ou é sempre aquela coisinha meio cumprir tabela? E aí? A maioria era cumprir tabela. Cumprir tabela. Eu falo, Mas vocês não conversam? Não tem? Não tem esse assunto. Ai, que pra eles tá ok. Entende? Que nem você falou, se fosse com você, você terminaria. Sim. Você sabe o que é bom pra você. Pra mim, por exemplo, diga se eu tô errado. Pra mim, numa relação, num relacionamento, 70% da saúde desse relacionamento ou da importância desse relacionamento é o sexo. Com certeza. Pra mim é 70%. Com certeza. Então, se isso acabou, não tem mais. Pode ser uma fofa, pode ser querida, pode ser parceira, pode ser família, pode ser bem, mas eu caguei. Porque eu sou o cara, de verdade, não tô vendendo esse papo, não. Eu sou o cara de que, cara, eu não vou. Por isso que eu tive relação. Eu saio fora. Sim. Você entendeu? Não me importa. Eu saio da... O pior, que era com a mãe dos meus filhos, eu saí, que tinha os meus filhos envolvidos. Você entendeu? Então, assim, como é que eu não vou ter, não tenho filho? Meu irmão, tchau, eu não vou te trair. Eu não tenho pique pra ficar. Eu tô dando uma de... Se um já dá trabalho, imagina arrumar outro. Eu tenho uma preguiça, eu tenho preguiça, porque eu falo, meu, puta, fazer função, ter que mentir, enrolar, enganar, ter que desligar. Levar pra comer, levar pra tomar, levar pra... Né? Tem que esconder. Você tá louco. Eu não sou, eu não tenho pique pra esses esquemas de traição, entendeu? Eu não tô sendo moralista. Eu não tenho paciência, é diferente. Ah, deixa eu ter que fazer o esquema. Mano, tchau, foi bom até aqui, mas... Mas é isso que você fala? Não, perfeito. Mas é muito relativo pra cada um. Porque tem pessoas que se importam com isso. Como tem pessoas que eu já atendi, homens que a mulher quer muito e ele não sente vontade, tipo, só que aí ele quer conhecer outras coisas. Aí eu penso, o problema não tá no hormonal ali. Ali tá na relação. Alguma coisa não tá bem. Aham. Né? Mas tem homem que tá tudo ok. Não tem... Eu atendi um casal que fazia 20 anos que não tinha relação. E tava tudo bem pros dois. Ah, mas estão tendo relação por fora. Certeza, não é possível. Aí, no caso ali, é ela que parou muito cedo e ele, pra ele, tudo bem. não sei, né, não sei se ele fez, enfim, a terapia de casal, mas pra ele, tudo bem. Eles estão vivendo há 20 anos. Então, é uma coisa muito relativa, muito pessoal. A gente pode falar assim, ah, isso é o correto. Mas cada um vive ali, né, como busca melhorar, no caso, né, eu quero que a minha vida seja melhor, então eu vou buscar melhorar. Se a minha relação tá desse jeito, eu não quero assim, então, primeiramente, eu vou conversar com o meu parceiro, né, você conversa uma vez, explica, só você quer melhorar, aí, tchau e benção. Sim, agora se os dois identificar, não, vamos melhorar, vamos buscar uma terapia, ou até mesmo ler sobre, acho que, né, as informações estão aí. Estão tão fáceis, estou fáceis. Sim, nós temos ali o celular do lado do nosso travesseiro, pesquisar, né, conversar, a sua parceira tá sem vontade, ela anda, né, não tá lubrificando, o que que tá acontecendo? Pode ser hormonal? Pode. Pode ser emocional? Pode também. Pode ser algo, uma insegurança do relacionamento? Pode ser também. Pode ser também. E, e assim, eu, 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 até brinquei aqui, o negócio do, cara, o que eu acho um puta absurdo, né, você vai ver, foi um negócio dos redpill, não sei o que, só que o redpill muito, tá entrando uma, a cara tá discutindo com o Dudo, o Dudo é um cara mais culto que eu, pra falar sobre isso, então, Duda, interfira se eu precisar, é, que eu, eu, eu coloquei, o que que eu tinha feito de errado? Eu tinha colocado redpill de um lado, feministas de outro, né, então fica aquela guerrinha, mas eu vou, eu vou usar do jeito errado que eu, que eu falei que o Duda já me, me corrigiu, sim, pra, pra poder exemplificar, que, quando a mulher, é, ela se coloca nessa posição muito feminista, sim, é, não é o meu caso, tá, eu gosto, eu gosto de mulher foda, sim, é o meu gosto, tá, mas isso, é, intimida muito o homem, com certeza, isso, então isso é um fato, com certeza, intimida, o cara não, o cara fica com medo dessa mulher, aí muitas vezes, aí cria um bloqueio, da tensão sexual, com certeza, muitos, acabam acarretando problemas sexuais, depois que conhecem uma mulher que intimida muito eles, aí tem que fazer todo um tratamento, pra se reconstruir nesse sentido, sim, porque, é, muitas mulheres, como você diz, mulheres foda, estão solteiras, porque os homens se intimidam, e, não aguenta a pressão, no sentido de, ela é, muito top, ela é muito foda, ela é muito independente, existe muitas mulheres, eu falo, eu tenho amigas minhas, que são assim, as mulheres maravilhosas, mas nunca conseguem um relacionamento, parece que os homens estão fugindo, mas não é a questão de fugir, porque elas não são boas, e não são pra um relacionamento, e sim, porque elas são as mulheres fodas, e eles se sentem, uma questão muito de ego, e autoestima, abala, então, tem homem que não consegue, ter um relacionamento com uma mulher foda, ele se sente, menos do que ela, e pro ego masculino, isso é péssimo, entende? Mas isso é errado ou não? Essa é a questão, quanto isso tá... Eu acho que, por exemplo, pra uma pessoa, digamos você, né, vou conhecer uma mulher foda, a mulher é muito foda e tal, e você se apaixonou... Eu tenho um exemplo comigo que eu já te explico. É, aí você, você quer estar com ela, só que algo em você não, não te deixa ir pra frente, não, porque você não acredita em você, você não acredita que você é capaz de ter, aquela mulher na sua mão. Aí você fala, não, a mulher é muito foda. Ih, não, ih, eu já me atraio, não, aí sou o contrário, já me dá uma traída aí. Eu usei como exemplo, né, mas aí, nesse sentido, o homem, aí é um problema dele, porque ele vai passar por várias mulheres foda, ele se sente atraído por mulher foda, mas ele não conquista, ou não namora, porque ele não se sente capaz. Aí é um problema dele, entendeu? Aí é um problema dele. Um desses relacionamentos que ficou, que foi quatro anos, eu fui, cara, moramos juntos, eu chamo de casar e morar junto, tá? A gente ficou juntos quatro anos, morando junto. Ela era muito foda, ela era uma puta empresária, meu, sabe aquele filme Diabo Veste Prada? Sim, adoro aquele filme. Ela era aquela mulher, a Miranda, juro por Deus, ela era aquela mulher, aquela mulher. Só que na vida profissional, na vida conjugal, ela não era nada daquilo, entendeu? Que é o caso da Miranda também, não sei se você percebeu. É, tipo isso, ela era completamente diferente comigo. E ela era extremamente diferente no relacionamento. Eu vi a cara grande, assim, funcionando, se cagar com ela, e ela comigo, ela era um doce. Então, ela conseguia... Equilibrar. Equilibrar. E esse doce dela, que é o que te fazia ser mais apaixonada. Eu me atraí por ela ser foda. Sim. Não pensei nisso, mas eu também achei o máximo, de um lado ela ser foda, eu pagava no pau, e ao mesmo tempo que comigo, ela era foda também, não deixou de ser foda, mas ela era fofa, querida, não era... Você sabe por que isso? Porque se ela já é foda, e ela demonstrar esse lado fofo dela, entende? É como se seria... Muita encheção de saco, entre aspas. Vou falar uma situação aqui. Eu sou considerada como que eu não tenho coração. As minhas amigas falam que eu não tenho coração. Isso, enquanto do fim ainda não vai dar boa. Eu vou me apaixonar, depois eu vou... Mais dois meses aqui, ó, de terapia com o dobro. Você sabe por quê? Porque é exatamente isso. A gente está tão preocupada, trabalho, a ser profissional, né? A estar todo momento ali, concentrada. Então, a nossa vida pessoal, e os meus amigos nem imaginam que eu sou aquela que eu gosto de deitar no sofá e receber carinho, massagem nos pés. Não, ninguém acredita. Se você trazer qualquer amiga minha aqui, eles vão falar que é mentira, que eu sou fechada. Mas é porque as mulheres que têm objetivo na vida, elas deixam pra ter ali o carinho no contexto familiar. Elas não são muito carentes, assim, abertas, entende? Ali é trabalho, estudo, né? Tem toda uma postura. Aí, quando a gente volta pro nosso seio, né? Aí nós nos tornamos ali o que nós somos, né? Então, nós ali, com família, a gente se entrega, a gente abraça. Agora lá, quando a gente quer trabalhar, né? Porque aí nós somos fortes. Então, isso é muito comum também de muitas mulheres. Sim. Não demonstrar muito, assim, como é que é. Não, isso eu super entendo. Como é que um cara, vou falar pro solteirão, que é o meu caso hoje, é como é que o cara cria tensão sexual com a mulher rápido. Porque é o seguinte, deixa eu concluir a minha pergunta. Porque tem um amigo meu que tá precisando. Porque tem um amigo meu. Não, não, eu vou falar, sou eu mesmo, é pra mim. Tá. Tá? Tô solteiro, tá? Não tenho, não tenho, eu não sou tímido, eu converso com o seu, mas eu sei que o mais rápido pra resolver um problema, não que eu esteja buscando isso, tá? Mas, mas é uma curiosidade minha mesmo. Como é que, quais são as melhores dicas ou técnicas pra você, no primeiro flerte, já criar tensão sexual? Porque eu sei que é isso que vai levar pro primeiro encontro. Ok? Aham. É isso que eu quero saber, eu quero dicas. Educação. Primeira coisa. Porque o que que nós temos hoje? Ah. A sexualidade está muito aflorada nos homens. Então, o que que os homens que querem já, né, seduzir as mulheres? Eles vão muito em cima. O homem inteligente e sábio, ele conquista e aflora a sexualidade da mulher na educação. Na forma de, por exemplo, com licença, posso servir você? Pô, se daí pra mulher, você quebra lá no meio, mas... Legal. Entendeu? É... Você tá com sede? Vou pegar uma água. Você, do nada, você tá aqui... Já trouxe a água, você nem pediu. Ó, digamos que nós vamos aqui tomar um café, você vai lá e puxa a minha cadeira. Então, sendo bem sincera e franca com você, é... você ativa mais essa atração sexual na mulher, você sendo educado e gentil. É o que todas nós mulheres, em roda de conversa, a gente fala. Não adianta o homem chegar lá musculoso, ficar ali o narcisista, porque pra nós... Você entende sobre o narcisismo, né? Acho que nós estamos cansada disso, é... Dos homens querer bancar o... Né? O todo poderoso, o egocentrismo, e esquecer do que nós aprendemos lá atrás, com os nossos pais, a educação e a gentileza. Entendi. Então, hoje eu falo pros homens, né? Isso... É... A gente, assim, fora do... Do quartinho. Agora, se você quer saber do quartinho, é outra história. Não, sim. Mas, assim, você diz assim no público, né? Não, pô, não. Eu acabei de tocar aqui no mercado, te achei bonita. Gentileza. Mirei você... Gentileza. Como é que eu vou... Educação. Como que eu vou abordar? Não, como é fácil. É só o cara ser minimamente criativo. Você tá pegando um leite, sei lá, comendo leite, uma porra, você vai ter que inventar ali, tem que ser rápido. Mas... Eu compro o mesmo leite que você. É... Sei lá. E ele é muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Pô, eu sabia que parou de fabricar, sei lá, inventou... Nossa, no meu tempo, a minha mãe... Já se inventou no meu tempo, Falta, já tá na nuda. Mas aí que dá, a mulher mais velha, ela gosta de uma verbalização, de uma coisa que puxe lá da cultura dela, algo de lá de trás, entende? Porque essas papinhas de hoje em dia, essas coisinhas muito fúteis, a gente olha e fala, meu Deus do céu. Então, às vezes, uma coisa que você fale, que você tira o sorriso dela, tem uma brincadeira que você fale isso, né? Vai na piada. No meu tempo, a pessoa vai rir, que não, é engraçado, né? Sim, sim. Entende? Eu sempre acho que o bom humor é o que vai funcionar melhor. E com certeza pra mulher é. Com certeza. Mas eu digo assim, começou o papo ali, tá ali no mercado, chama e tudo assim, começamos a bater um papo rápido, na minha cabeça é um papo muito rápido, porque estamos fazendo coisas, né? e como é que eu consigo, porque na minha cabeça eu penso isso, é isso que fica martelando. Como é que eu, pra eu levar, porque trocar o telefone ali é fácil. É fácil. Como é que, porque depois esfria no telefone. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Muitas vezes comigo. Eu troco o telefone e tá super quente. Na hora eu já mando uma mensagezinha pra manter quente. No dia seguinte eu já percebo que esfriou. Como é que eu crio, nesse primeiro contato, com todo o respeito do mundo, uma pequena tensão sexual pra que isso não esfrie? Isso é uma pergunta difícil, né? Não, não é difícil. Porque, como eu falei pra você, você ali conversando com a pessoa, né? Você tirando ali um sorrisinho dela. Até ali a tensão tá legal, né? Ou exemplo, você vai comentar algo dela. Nossa, teu cabelo é comprido, né? É, não te dá trabalho? Você tem o cabelão todo? Mas é teu mesmo? Sabe perguntar algo da mulher? A mulher fala, nossa, esse cara, presta atenção, né? Nas coisas de mulher. Nossa, essa cor de esmalte, acho que é mais bonita, né? Ali vocês já estão tendo uma interação. Beleza. Aí vocês trocaram contato. O ideal não é já de imediato mandar mensagem. Existe um tempo. Entende? Não mande já de imediato. Pegou o telefone... Não, eu mando pra saber se não me deu fake. Não, tudo bem. Entendeu? Aí você trocou. Mas aí você já metralhar, começar... Não, não, não. Não, não. Isso não. Ah, tá. Não, não é isso. Não é isso. Não, 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 não. Você falou que você já fica mantendo o papo quente. Quando isso acontece, eu pego, aí dispersou. Beleza. Dali uns cinco minutinhos eu faço alguma piadinha falamos amanhã. Beleza. Tá, e daí no outro dia... Se a pessoa não responde ali, ou sei lá, se a pessoa responde positivamente, ah, então até amanhã, beleza, deu a porta, entendeu? Sim. Na minha cabeça. Não é sempre que eu faço isso. Eu tô falando que às vezes já aconteceu. No dia seguinte você vai conversar, o papo já tá mais friozinho, já não tá muito... Entendeu? Mas você entende que você mandou uma mensagem já esperando uma resposta imediata? Você não sabe como que é a rotina da pessoa. Entende? Não, eu espero nunca nada. Então... Eu não tenho esse problema de ansiedade. Aí, ou seja, pra você dar continuidade num papo pra esquentar, vocês vão ter que ter um contato ali de marcar um encontro, alguma coisa. Você tem facilidade de ter um contato quente, direto, com pessoas que vão estar com o mesmo objetivo que você. Mas como é que você vai saber que aquela menina do mercado tá com o mesmo objetivo que você de querer um contato quente? Hoje em dia, não mais, né? Ou sim. Depende muito da pessoa. Então, acho que é um esforço seu. Você vai ter que ter um jogo de cintura. E a gente não pode colocar isso como, assim, uma regrinha de como eu posso fazer. Ah, não. Não existe receita do bolo. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Tem aquela que fala, pô, que cara banana, perguntando, nossa, será que chove? Por que que não fala aí? Qual que é a cor da lingerie que você tá vestindo hoje? Qual que é a cor da sua coitinha? Não, aí também me deu. Entendeu? Eu acho meio pesado. Entendeu? Mas tem mulheres que gostam disso. E tem homens que gostam e vice-versa. Então, depende muito da pessoa. Mas a minha dica é você ser gentil, ser educado, né? Não metralhar mensagens e depois, no outro dia, fazer um convite pra vocês, né? A menos que você tá naquele, tem aquele site de relacionamento bem objetivo que é pra... Para o resto. Diretamente. Vamos, vamos, vamos ou não vamos? Aí tudo bem. Aí ali é específico pra isso. Mas hoje, assim, pra você deixar quente, né? Como as coisas tá tudo muito fácil, acho que quanto mais você ser gentil, mais educado e você criar um contexto que ela vai ficando mais à vontade e a mulher, ela vai se dando mais. Entende? Ela acaba se dando mais. Entendi. Entendi. Perfeito. Duda, tá curioso com alguma coisa? Qual é o limite de eu chegar numa mulher no mercado que tá escolhendo leite e chegar em cima dela entre a boa aproximação e o assédio? Porque, assim... Boa pergunta, inclusive. Boa. Quem tá no mercado comprando leite tá muito, provavelmente, cagando. Você pode ser a pessoa mais atraente do mundo. Provavelmente tá cagando pra você. Eu tenho quase certeza que essa mulher não tá afim de ouvir cantadinha. Então, qual é o limite entre essas duas... Boa pergunta. Deixa eu até fazer um contexto. Por exemplo, Duda, só pra você saber, a primeira coisa que eu... Se a mulher me chamar atenção, eu vou fazer algumas... Antes de abordar, eu vou fazer algumas análises. A primeira é você não tá usando aliança em nenhum dos dedos. Entendeu? Isso é o primeiro sinal. Segundo, se a mulher tá lá à vontade, meu irmão, de calça leg, tá, sabe, largada lá, com certeza ela não vai querer uma abordagem. Se ela tá bonita, é uma chance. Você faz... Você conversa como você conversa com qualquer pessoa que tá no elevador. Entendeu? É isso. Bom... Mas responde a pergunta mesmo. Agora... Não, eu vou complementar o que você falou. Primeiro, aliança hoje não define relacionamento. Sim, natural. Eu não usava. Entendeu? Segundo, ela estar largada e ter uma análise... Não, não goste, tá? Não, não ela... Mas aí que você se engana. Tem muitos relacionamentos que começam porque a mulher estava largada no mercado e o homem muito inteligente sabe que provavelmente ela estava limpando a casa, mas viu um cabelo bem hidratado, uma unha feita, entendeu? Um corpo bacana, uma pele bonita. Ali ele já é inteligente o suficiente para entender que aquela mulher está no seu horário de cuidar de casa e fazer compras. Mas que muito provavelmente aquela mulher quando vai se arrumar, ela vai estar maravilhosa. entende? Então tem mulheres que às vezes ficam impressionadas de serem abordadas desse jeito e falam caramba, ele não se importou de eu não estar de salto ou uma roupa justa e que o... Esqueci o nome dele? Duda. Duda. Que você falou de questão de assédio, você chegar e comentar, puxar papo, sentir uma mulher interessante, puxar papo comentando, por exemplo, o preço do leite, não se enquadra como assédio. Eu também acho que não. Assédio seria assim uma coisa diretamente você falar do corpo da pessoa, se ela está ali preparada em um ambiente que não é propício, né? Mas você está ali falando, né? Nossa, está em promoção esse leite, já vou levar uma caixa. Esse leite é muito bom, eu lembro quando a minha mãe, entendeu? Uma coisinha extremamente descontraída, não é assédio. Se ela vai ser receptiva ao que você vai falar, ok, vamos dar continuidade, vamos dar risada juntos, beleza. Tem mulher que vai olhar aí você já é inteligente o suficiente ou vou sair de campo, né? Exatamente. Exato. Eu acho que se a partir daí, vê se você concorda comigo, a pessoa insiste, aí eu acho que começa a partir para o assédio. Não, com certeza. Ah, daí sim. E acontece. Porque o que acontece muito que eu vejo, assim, a Almarada fazendo? Eu vejo a Almarada, eu já tive um amigo que fazia isso, eu morri de vergonha e eu dava uns toques neles. Duas situações que eu vi, uma é ele chegar no hotel com uma menina e chegar com cantada, tipo, que eu achava de puta mau gosto, tipo, não está no local, a menina chegou lá de uma viagem, entendeu? Cansada. Ficou numa insistência que, meu, para mim aquilo era claramente uma atitude assidiosa. Com certeza. Não era puxar um papo, né? E tem uma outra situação que eu acho que é legal de a gente comentar, esse mesmo amigo, junto com o outro, a gente trabalhava com teatro e tinha uma atriz muito bacana, muito bonita. E eles viviam, a gente trabalhava junto e eles viviam falando que ela era linda, tentando chegar junto e não sei o quê. E eu não, eu tratava de boa, numa boa e ela tinha liberdade suficiente para a gente falar assim, uma vez a gente foi dormir em uma casa que o cliente alugou, tinha dois quartos, um dos meninos e das meninas. Um dela. Eu cheguei para ela e falei, escuta, se sente a vontade de eu dormir nesse quarto porque eles roncam. Eu era o único que ela tinha liberdade de falar, tranquilo, Diego, porque eu a respeitava. E confiou. E ela confiou, né? E eu cheguei para eles e falei, escuta, vocês perceberam que vocês estão assediando essa menina? Com certeza. Vocês perceberam que vocês estão praticando assédio com ela o tempo todo falando que ela é linda, o tempo todo elogiando, o tempo todo fazendo isso? Então eu acho que quando a gente fala de chegar num lugar qualquer e abordar alguém, eu acho que tem muito disso que você falou. Eu acho que uma coisa é bater um papo, outra coisa... Isso mesmo. Outra coisa é ser invasivo com essa pessoa. E tem muito, né? Tem muito. O que você falou de estar desarrumada, essa última aqui que eu separei há pouco tempo, eu conheci ela numa trilha. Ela estava suada, tipo, né? Torto assim. Não estava. Entendeu? E foi mais ou menos nesse esquema. Nessa pegada. Eu comecei a bater papo e rolou, entendeu? E a mulher, ela também, quando acontece isso, uma história, um contexto ali, para ela, assim, é muito mais excitante, né? Do que ela estar arrumada e ser abordada, porque ela fala, pô, se ele... Essa eu não sabia. Essa é uma boa dica. É? Não, até a questão de, falando ali sobre sexualidade mesmo, né? Sobre a vontade do outro. É prazeroso para a mulher ter contato com um homem que se apaixona ou que se fala com ela independente de como ela é e principalmente o natural dela. Que ela sem maquiagem, ela de, sei lá, chinelinho, ou até aquelas, como que é? Aquelas sapatinhas. Enfim, é que o homem não gosta muito, né? Mas, entende? Aí ela fala, pô, ele gostou de mim do jeito que eu sou mesmo, né? Sem estar de maquiagem. E aí ela fica toda mais apaixonada, com certeza. Entendi. Então, eu não sabia. Quando você comeu, eu nem tinha me ligado. Achei que foi só um golpe de sorte. Não, e da mesma forma que vocês, homens, pensam muito, né? Que vocês têm muitas dúvidas, as mulheres também. Elas, que nem eu falei pra você, se você se interessou por uma mulher, você comentou do cabelo, você comentou da unha, coisas de mulher, ela já... Olha, eu entregando peixe, né? Claro, você veio aqui. Mulheres, desculpa, mas, né? Eu vim aqui pra ajudar o Dani a arrumar uma parceira, uma próxima namorada, então eu vim aqui pra fazer a terapia dele hoje, né? Viu, velho. E é isso mesmo que acontece, assim, sabe? A mulher, ela tá cansada de... É que tá muito... Os homens estão numa cagação de regra. Nossa, eu tô vendo ali no TikTok que é um absurdo. As mulheres também, né? E os homens estão sofrendo mais que as mulheres, hein? Claro que estão. Sofrendo muito. Tem uma menina que eu sigo no Instagram, que é muito... No Instagram, no TikTok, que é muito boa, que é uma menina que ela lê os perfis dos caras no Tinder. Meu irmão, eu falo, não é possível que seja real que os caras escreveram aquilo, velho. Eu falo, não é possível. Os caras escrevem e vão mandar pra lá zoar, porque não é possível. Os caras estão... Um exemplo. Você lembra de alguma coisa? Ah, eu vim hoje de manhã ou ontem à noite. O cara, achei muito engraçado. O cara, assim, ó. Falava pra mulher, você tem que ser... Tem uns que é padrão, né? Sim. Conservadora, não pode usar saia. Ok. Aí tinha lá uma... Que tem tudo da Apple, juro por Deus. Ah, eles colocam qual o perfil de mulher que eles querem. É! Eles vão fazer... Não, quando tudo da Apple... Eu sempre me pergunto, esse cara tá procurando uma mulher ou tá montando um PC gamer? É, com certeza. Cara, eu rio, e ela fala, é uma menina muito engraçada, que ela vai assim com o olho, ela é uma figura. Cara, e aí eu quero assim, PC tinha que ser, não sei o quê, aí o cara, não, que não saia, que isso aqui, que nunca tem... Mas umas exigências, assim, que você fala, não é real, velho. Aí o cara fala, qualquer mulher, eu quero que dirija, aí tá lá, de 17 a 25 anos, quer dizer, o cara já é, já tá no crime aí. Né? E você fala, cara... E o pior que acontece, sabia, Duda? Acontece bastante, porque eu li também recentemente no Facebook, um menino falando, eu quero uma que estude, que trabalhe, que goste de fazer atividade física, que não tenha filhos, que não... Ou seja, É tantas regras, mas por quê? É porque realmente hoje, né? As coisas estão todas muito bagunçadas, e hoje... E tem pessoas bacanas que você acha que aquela louca da balada é a louca da balada. Às vezes, aquela louca da balada é a mais consciente, ela só é louca ali. É. Porque ali ela quer soltar os cachorros, eu quero beber, eu quero falar merda, eu quero... Né? E ali eu vou fazer de tudo, porque é o meu momento. Eu trabalho e estudo para isso, então eu faço o que eu quiser, né? Mas no dia a dia, a mulher é organizada, faz dieta, treina, estuda, trabalha, cuida da casa, e o homem acha que é aquela louca lá. Não, tem uns caras... Eu falo, cara, o meu Tinder só vem, não tem... Aqui não tem tipo, o gosto não tem nada. E sobre o Tinder, eu particularmente nunca me cadastrei no Tinder. Eu saí umas três vezes nesse time no Tinder. O que você vê? Qual que é as conversas, a abordagem? Que é assim, o pouco que eu tive, assim de Tinder, eu tive poucas vezes, assim, é... Muita... Eu achei meio... Camimba maluco, sabe? Não rende, não rende, assim, você conversa, não sei o que, tem de tudo. O que elas mais perguntam para você? Cara, é que faz tempo que eu não tenho. trabalha, não é muito assim? as conversas começam muito, Você faz o que da vida? O que faz? O que você gosta? Eu sempre uso alguma coisa que está no perfil ali para começar a conversa, né? Alguma coisa, alguma característica ou da foto do perfil para começar a conversa. Mas eu digo, e aí eu sempre começo nessa coisa do humor, mas quando vai, já começa a entrar o que você faz, que aí a conversa que vai para o WhatsApp, tá ligado? Que sai dali e vai para o WhatsApp. Daí morre no WhatsApp. Normalmente morre no WhatsApp. Normalmente morre no WhatsApp. Porque, eu acho que tanto para a mulher como para os dois, eu acho que é meio que, eu não sei se está conversando animado, dá para perceber. A mulher está super empolgada contigo. Está um bom papo legal, está no WhatsApp, não sei o que. Daqui a pouco ela some. Por quê? Porque apareceu outro mais legal na opção melhor. É, o cardápio, né? É o cardápio. Aí você fala, puta, eu vou ficar aqui gastando uma, já tive de assim, uma, duas noites, já está deitadão lá trocando ideia, no fim da noite mais de novo, daqui a pouco some, né? Tudo bem que eu também já fiz a mesma coisa, mas, você falou, cara, tipo, não tem nenhum, é assim, é roleta. Vai girando, vai girando, vai girando, se aparecer melhor, eu paro de conversar com ele e vou para o próximo. E quem tem o cadastro no Tinder, muitas vezes, fala a mesma coisa que você, que as coisas não fluem. Não fluem, não fluem, não fluem. Já para o encontro é estranho, a pessoa normalmente não tem nada a ver com a foto. Nossa, eu já peguei umas bem frias. Sério? Nossa. E daí o que você fez? Deu continuidade? Falou que a mãe estava chamando? Não, não, não. Eu saí, foi legal, foi atencioso, mas, tipo, quando eu fico desconfiado já que a foto pode ser fake, eu já, se, por exemplo, quando o WhatsApp vai para o Insta, e o Insta é aberto e você vê as fotos, beleza, você já está um pouco mais garantido. Normalmente, é uma foto mais antiga. Eu já tive umas surpresas, assim. Mas é que tá, eu não sou dado muito do, às vezes não importa se a pessoa... Do físico, né? Do físico, às vezes a pessoa é incrível, tô nem aí, entendeu? E tem pessoas que nem é tão bonita, mas você vai conversar, a pessoa é tão inteligente, tão sábio, tão gostosa. é isso que enquadra pessoas gostosas. O que seria pessoas gostosas? É ter o corpão? Não, pessoas gostosas é gostosas de conversar, de estar perto, de escutar, porque é tão bom você estar com uma pessoa que tem conhecimento, você fala, nossa, você já jogou isso aqui? Já. Você faz isso, né? Nossa, olha lá, já desmontando todas as coisas. Já é pra desmontar mesmo, essa é a pegadinha. E falar nisso, o teu cenário tem a ver com você, né? Tem. Ah, bem legal. Você já sacou, né? Sim, foi a primeira coisa que eu... Psicóloga, né? Então. Eu analisei, tenho muito... Analisou, já me analisou. Sim, mas voltando ao assunto, é muito gostoso você conversar com pessoas que conversam sobre tudo com você. Exatamente. Que você não tem que ficar falando só sobre aquilo que a pessoa sabe, né? Por exemplo, você vai conversar ali com uma pessoa que é de... uma fisioterapeuta, você chega lá, você só tem que falar sobre os problemas aí que... de um treino errado, tem que ficar só falando daquilo porque a pessoa só sabe falar daquilo. É. Não sabe falar de outra coisa. Isso é muito bom. Aí quando você quer falar alguma coisa que você goste, aí a pessoa... Aham. Aham. É. Nossa. E daí você fica olhando pro lado, aí você toma... Gente, o cafezinho de vocês aqui, o café de canela. É da Isolda, é da Isolda. É. É natalino. É o cafezinho, ó. Então quem vem aqui não deixa de tomar esse café. Maravilhoso. Pra ela, porque se ela tiver afim de fazer, você ganha, se não, não. Não, então ela foi bem receptiva comigo. Porque ela quer um cafezinho. Ai, eu tive sorte. Ela é uma querida. Sim. Eu, então assim, mas isso não me pega tanto. Até porque, meu, até um mês e meio atrás eu tava bem ruim, entendeu? Agora eu melhorei com o treino. Mas eu tava bem mais cheio. Você tava fazendo dieta com a Kari lá e treino com o jato, né? Mas eu já tava meio por conta há um mês antes. Aham. Mas você tá conseguindo seguir certinho? Não, de boa. Bem tranquilo, né? Porque eles também, eles acabam fazendo ali conforme o teu paladar, né? Ah, eu gosto de comer saudável. Você acredita? É, legal. Eu gosto, eu gosto. É só me organizar. Eu gosto de comer filé de frango, arroz e salário. Eu adoro. Bacana. Entendeu? Não tem problema. Não sou. Era só parar de organizar a vida. E o treino com o jato também é muito legal, né? É, então eu amo. Eles são muito bons, são muito expert mesmo. E você gosta de treinar? Você só faz musculação? Gosto. Gosto de fazer outra... Eu gosto de, é assim, tem a gente faz um pouquinho lá na academia um cardio, né? Na bike. Mas eu gosto de andar, correr um pouquinho. Ah, tem um clube, eu moro no Boqueirão ali, tem aquele clube, não sei se você conhece, clube de subtenentes ali do lado do quartel. Sim, o militar lá. Sim. Em falar em corrida, você sabia que se você correr 40 minutos todos os dias, ajuda quase ali 50% na sua sexualidade? Ah! Muito, ajuda muito. Muito, muito mesmo. Vou virar o Forge Gump. Sim, a corridinha não precisa ser tão rápida, mas também não tão lenta. mais uns 40 minutinhos ali, pode ser umas 3 vezes na semana, ajuda bastante aí quem tem problemas aí com a sexualidade. E não é só exatamente isso, né? Sim, sim. É uma das coisas que ajuda bastante. Que já ajuda bastante. Muito, muito, muito mesmo. Geodoro, eu vou ter esse papo contigo. Eu já te dei o presente aqui da Monster Go? Não, não me deu. 50 reais a lodinha aqui do lado. 50 reais. Ai, que delícia. De vale compra, de voucher pra você. Já vou gastar. Eu não vou te dar o boné do meu patrocinador, porque eu tenho a impressão que você não vai usar um boné desse. Quem disse que eu não uso boné? Ah, é que você é dos cavalos. Eu sou dos cavalos. Ah, e essa é uma outra curiosidade, mas a gente pode vir pra falar outra vez. Não, peraí, peraí, você vai voltar aqui pra gente falar dos cavalos. Vou falar do meu mundo dos cavalos. Você ia contar da tua história dos olhos. Dos olhos dos milificantes. Isso, é que você, eu tava falando ali sobre a dificuldade. Ah, beleza, e depois eu vou fazer uma fotinha, eu vou postar lá. Ah, eu vou usar a montadinha lá, porque andando com a minha égua. Ótimo, patrocinador vai ficar feliz. Sim, é, então sobre, você tava falando sobre a área comercial ali, né, sobre o vender e o, você tava falando, não é vender. É o processo comercial. Eu que nunca fui da área comercial, estou vivenciando isso recentemente. Tive que fazer, sim, né, alguns cursos pra poder melhorar. Ainda estou. É, não é, eu sou extremamente da humanas. Aí me desafiei, aceitei a trabalhar na área comercial pra me desafiar. E é aquilo exatamente que você falou, é um processo. Não adianta você chegar aqui e querer, né, aprender ali, querer vender esse produto, se não tem muitas outras coisas por trás. Porque você tem que ter, é, uma, um vínculo com o cliente, você tem que entender do produto, o produto tem que ser bom. Enfim, eu tô amando essa área comercial, porque eu tô vinculando, pelo fato de eu estar trabalhando com lubrificante íntimo, é, a área da sexualidade, porque ali nós temos que estar falando sobre sexualidade também, né, principalmente das mulheres aí, que estão no climatério, menopausa, que tem uma queda hormonal muito grande, e ali na região da, a íntima da mulher tem um ressecamento. porque, ó, a lubrificação da mulher e a hidratação são duas coisas diferentes, tá? Então, às vezes a mulher lubrifica e não consegue ter a hidratação que é da parte interna ali. Então, por isso que os lubrificantes ajudam muito nessa fase. A lubrificação, ela vem da excitação, ou seja, quanto mais excitada, mais lubrificada eu fico. A hidratação que é a parte ali interna, vem ali já da questão hormonal da mulher. Então, muitas vezes, quando ela tá na fase do climatério, que antecede a menopausa, ela tem uma queda hormonal muito grande, e aqui a região resseca. Então, eu acabei unificando, tô ao lado da, 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 da psicoterapeuta, né, com a parte comercial ali, a gente dá palestra também, enfim, e estou aprendendo a vender a network, estou me apaixonando pra essa área também, não vou deixar de atender, eu estou me desafiando na área comercial, porque, eu tô, a gente tá fazendo palestra, a gente fala sobre isso, até se você vê lá nas minhas, nas minhas redes sociais, né, a gente fala sobre isso, enfim, aí eu acabo tendo facilidade pra todos os lados, sabe, é, em trabalhar, assim, com vendas, não foi fácil, eu tremia demais, eu ficava nervosa, eu falava, gente, como é que eu vou pegar um produto que ainda não tá no mercado, e como é que eu vou fazer, girar isso, como é que eu vou conseguir vender, e eu quero comissão, né, eu quero vender. você falou o nome do produto já, faz o meu chefe. Sim, é o Toda Joana, lubrificante íntimo, maravilhoso, ó, a próxima vez eu vou trazer pra você, um, um, um lubrizinho, pra, pro Duda também, viu, Duda? pra você experimentar aí, mas, e, eles são ótimos, e auxiliam muito as mulheres, então, eu acabei unificando os dois, sabe, o lado profissional de falar sobre sexualidade, e está auxiliando as mulheres, e está aprendendo a vender, né, que não é fácil, mas é um desafio muito gostoso, eu te falo, eu tô gostando, Dani, é muito legal. Aham. Pois quando você quiser pegar uma dica boa, bate um papo com o Gabriel. Então, você falou, sim, com certeza, eu vou fazer os meus 30 minutinhos ali, de... Você sabe que tem vários convidados meus que fizeram, e depois mandaram mensagem, que o cara é impressionante, o cara é impressionante, é impressionante. É, eu não tive nenhum treinamento, né, eu meti a cara, eu fui porta a porta, e eu fui, daí o que que eu percebi? Que eu precisava melhorar em muitas coisas, e eu comecei a estudar, fazer cursos em imersão de três dias, cursos online, e comecei a ver, e comecei, de repente, me pegar, sendo uma vendedora. Aí eu falei, caramba, quer ver que eu nasci também pra, querendo ou não, a psicologia também é venda, né, você também tem que vender o teu produto. Também tem que vender. Ou seja, né, eu sou empreendedora, eu tenho CNPJ, eu sou empreendedora. Então, aí que eu percebi, eu falei, a vendas é também do nosso trabalho em relação ao... É muito importante. Sim. Sabe o que, Gabriel, por que que eu gosto muito e vendo um livro? Porque não é qualquer patrocinador que eu abraço, sabe? Principalmente o patrocinador master. Porque é o seguinte, a história dele, ele é mega tímido. Mega tímido. Ele não é o cara que tem talento pra vender. Eu sou comunicativo, eu tenho facilidade pra vender. O cara era tímido. Então, ele foi aprender, como se fosse aprender a tocar um instrumento. Ele foi aprender. Ele economizou uma grana, fez o curso com o Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street. Sim. Você entendeu? Como ele fala em inglês e o caramba. E aí ele foi, só que ele traduziu o curso do cara pros costumes do brasileiro. Então, assim, é um cara que não sabia vender. Não tinha talento pra vendas. O Lobo faturou mais de um milhão de reais na empresa dele com vendas. Que legal. Você entendeu? Não com venda de curso, não é disso, com a empresa dele que tem empresa de representação. E o legal é que muitas vezes são bloqueios, né? Que eu tava conversando hoje com a responsável do meu marketing e daí eu falei, nossa, tem umas expressões minhas no vídeo que eu não gosto. dela falou assim pra mim, ah, Gia, é porque você é muito séria. Eu falei, eu séria? Você não me conhece? E realmente eu sou a palhaça. Da minha galera, eu sou a mais engraçada, a mais faladeira, a que mais fala, sabe? Eu também. Não, total, assim, de estar eu e todo mundo ao redor. Porque eu falo muito bobeira, eu gosto de brincar e tal. só que na hora em relação a trabalho, eu sou muito séria. Eu falei, Isa, eu não sou assim. É travas. E eu tenho que ser, assim, por exemplo, a gente tem que ser mais à vontade, mais despojada, né? Não, aqui tá tranquilo, a gente tá batendo um papo, tá tudo certo. Mas se você quiser fazer vídeo ali pro teu Instagram, aí você fica fazendo aquelas caras muito sérias. Eu já tenho mais esse episódio, eu vou fazer, né? Então, né? E daí você tem que ser mais descontraída. O que que é? É treinamento, né? Até eu sempre falo, curso de oratória, né? Tudo isso é treinamento. É você buscar se aperfeiçoar pra você se enquadrar ali no que você tá buscando. Não tem erro. Não tem erro. Busque melhorar, o que você tá buscando pra você de melhor. Ou seja, qual profissão você quer, vai estudar. Eu não paro. Eu estudo o tempo inteiro. O tempo todo. Eu termino um curso, já começo outro. Uma outra hora eu vou vir falar, mas eu também sou ecoterapeuta. Eu tenho... E domo o cavalo também. Mas tem muito assunto que você... Sim! Se eu não tivesse mais um pra gravar aqui, esse episódio eu já... Nossa, vamos lá. Largar ao vivo no YouTube, a gente fica até as oito. No próximo a gente vem, a gente pode falar sobre esse desafio das mulheres aí no mundo do cavalo, porque eu tive, não, eu sofri muito preconceito quando eu entrei. Ah, é? Sim, muito. Eu tive que, ó, ralar pra ter... Deixa a curiosidade pra galera aí. Sim, não, vamos, vamos, vamos numa próxima oportunidade. Gi, adorei esse papo, de verdade. O que você achou do nosso encontro do Tinder? Ai, eu amei. Olha, totalmente diferente, eu achei que era o encontro do Tinder, eu amei conhecer você. Viu? Amei conhecer você também, Duda. Perdi. Obrigadão, foi muito legal mesmo. Vamos fazer, vamos continuar esse papo numa próxima em breve, tá? Vamos sim. Gente, gostou? É aquele negócio, esse tipo de... Eu sei que eu não fiz todas as perguntas, com certeza, eu fiz as mais aqui dentro da minha alçada, mas pergunta aí nos comentários que eu tenho certeza que ela vai olhar e vai responder. Com certeza. Vai aqui, ó, na descrição, também tem as redes sociais dela, bate um papo lá com ela, faça pergunta. Com certeza. Comerça mais sobre o trabalho dela. Com certeza você vai gostar porque ela é incrível, uma querida. Estou à disposição de vocês, estou à disposição de vocês também aqui, né? Se quiser, vamos falar de cavalo, vamos falar de sexualidade, vamos falar de tudo. Você é de casa, você já me conquistou, quer a chave, né? Eu já cheguei aqui já achando que eu estava em casa. Então, vou te dar a chave ali, vou te dar a copa da chave e aparece tudo o que quiser. Eu já dei o melhor café com canela aqui. Esse é o café natalino. Então está tudo certo. Show de bola, a gente curtiu, compartilha, como eu já falei, comenta, dá aquele joinha que o algoritmo entende que foi um papo legal e sempre dá aquela força para nós, tá bom? O assunto, cabe alguém que você conhece da família ou aquele, não vou fingir que é para o meu amigo, joga no grupo da família do WhatsApp aí que também ajuda bastante a daquela viralizada, tá bom, gente? E até o próximo. Fui! Obrigada!